E agora, então, nós vamos fazer efetivamente a nossa primeira listagem real de dados do banco de dados, ou seja, vamos listar nossos usuários aqui. Então, percebam, a gente já tem aqui o nosso controller, que é o controller que já tem lá o método index, vai usar a listagem dos usuários. Nós temos aqui o método index. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar todos os usuários que estão no nosso banco de dados, vou mandar isso para a Vue e a Vue vai listar eles. Então, a gente vai ver conceitos bem importantes. Ponto importante agora, não me julguem ainda para quem já tem algum tipo de experiência. Eu vou fazer aqui, não focado nas boas práticas, eu vou simplesmente pegar os usuários do banco de dados, sem pensar ainda em questões de práticas, só para a gente ver como trabalha. Então, aqui eu vou gravar a users, que vai receber, aqui eu pego o nosso model user, eu sempre vou utilizar um model aqui, sempre que eu utilizar um model, lembra do eloquente, esse nome é bem importante, você vai ouvir falar bastante. Ele é justamente o ARM do larvel. E ele é extremamente poderoso, extremamente robusto. Então, eu vou importar aqui o nosso model users, e para não recuperar todos os usuários, eu posso utilizar o método all, ele vai retornar todas as para mim, ou seja, todos os usuários, ou o método get. Eu gosto bastante do get, então ele retorna para mim todos os usuários. Quando a gente já tem a lista de todos os usuários aqui, você pode até usar um dd, para ver exatamente o tipo de dados, isso é interessante para você familiarizar com esses conceitos. Então, se eu volto aqui agora na nossa listagem de usuários, veja, retornou para mim uma collection, que você vai ver bastante. Então, o larvel converte os dados que vêm do banco em uma collection, e dentro dessa collection, aqui em itens, nós temos todos os itens. E no caso, cada item aqui é um objeto do model, com os dados daquele registro. Como a gente é apenas um único usuário, Então, veja que o nosso primeiro item do array é justamente os dados do usuário, ou seja, os dados do model daquele usuário. Então, se eu olhar aqui em... Cadê? Aqui. A gente tem todos os dados, então tem o id do usuário, o nome, o e-mail, o password, e etc. Então, trouxe tudo do usuário aqui para mim. Perfeito. Então, já viu o que a gente tem aqui. Lembrando que isso aqui é temporário, depois eu vou melhorar isso, relaxa. Então, agora eu vou passar isso para a nossa view. Eu posso passar aqui com um array. Aqui eu faço um... Passar para lá uma variável chamada users. Com users. Então, estou passando essa view para lá, ou seja, é uma forma de passar. Outra alternativa para passar isso aqui também, é simplesmente utilizar a função do PHP, com patch. Ele cria um array para a gente de forma dinâmica. Ou seja, vai ter aqui um array. É exatamente a mesma coisa, no final das contas. Um array de users, com a variável users. Perfeito. Assim fica mais enxuto. Então, lá na nossa view, agora eu tenho essa variável aqui. Então, eu vou simplesmente renderizar ela, já que ela é um array. Então, vou renderizar. Então, vou lá na nossa view. Então, dentro de views, então, resources views, users, index. Vou deixar isso aqui dentro de um h1. e para listar aqui, a gente nunca, você nunca vai fazer isso aqui. Nunca faça isso. Você até pode, vai funcionar e tudo, mas não faça. Inclusive, o próprio larval tem algo que permite você fazer a nomenclatura de PHP aqui. Mas, eu confesso que é complicado você utilizar isso aqui. Porque se você faz a abertura de PHP dentro de uma view, pode ter certeza que não está certo. Você não pode trazer lógica para a view. A tua view não tem que ter responsabilidade. Ela simplesmente tem que renderizar algo. Então, se você faz a abertura de PHP aqui, e por algum motivo faz alguma lógica dentro da tua view, eu te peço para reconsiderar. Dar uma analisada no teu projeto. Então, se tiver alguma lógica dentro da view, está errado. A view simplesmente recebe variáveis e vai imprimir elas, vai fazer a listagem. Ela vai trabalhar com a parte de visualização do projeto. Então, aqui eu vou utilizar uma diretiva do Blade chamada for it. Então, você coloca arroba, o nome da diretiva. confusão for it da nossa variável users. Jogar para dentro de user. E aqui eu passo o nosso end for it. O meu VS Code aqui não está me ajudando a completar. Acho que está faltando a extensão aqui chamada Blade. Deixa eu ver aqui. Ah, sempre que eu estou dentro do WSL, eu não tenho essa extensão instalada dentro do WSL. Então, deixa eu instalar ela aqui. Tá bom acontecer isso comigo que... É claro para todo mundo. Perfeito. Veja que agora ele está me ajudando. Bem melhor. Inclusive, eu vou colocar os ícones aqui. Vamos ver se agora eu só preciso de novo. For it. Ele dá uma autocomplete. For it. Aí, eu vejo que ele já me dá um autocomplete. Bem melhor. Então, users. User. E agora aqui eu posso exibir os dados do usuário. Como por exemplo, eu vou deixar isso aqui dentro, dar um L por enquanto. Deixar o nosso loop. E cada item aqui vai estar dentro de uma LI. E aqui eu vou colocar os dados do usuário. Por enquanto, eu vou colocar... Para fazer a impressão, você coloca a abertura de tag dessa forma. Tem outra forma aqui assim, mas... Depois eu falo sobre ela, porque ela expõe pontos de segurança. Dessa forma aqui, ele já utiliza aquela função da dslash. É, html da dslash. Que ele já... É... Faz o encoder de html. Ou seja, se tiver algum html aqui, ele já tira. E isso que é bem importante para ataques contra CSRF. Então, veja que por default, o larval já te traz mecanismos de segurança pronto. Sem você ter que se preocupar com isso. Às vezes tem pontos de segurança que você nem sabe que existe, mas o larval aqui já te ajuda. Então, eu vou imprimir o nome do usuário. Tracinho. O e-mail dele. Então, se eu tiver aqui 200 usuários, ele vai imprimir aqui os 200 usuários para a gente. Então, se eu mostrar aqui agora... Está aqui. Carlos Ferreira. E está aqui o meu e-mail. Se eu tivesse outro usuário, Easy Bill está aqui também. Então, veja que é extremamente simples fazer isso.